E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez nós temos um highlight e não highlight, por quê? Pra muita gente highlight tem que ser só de ranked, não pode ser de casual, mas pra mim não é assim não, tá? Então vai ter coisa que eu fiz na casual, vai ter coisa que eu fiz na ranked e nem tipo é um highlight com Meu Deus, fez 3 aces e um highlight, não, não é, é uma coisa simples, é só um vídeo rápido que eu espero que vocês curtam Tô dando esse aviso pra evitar comentários desnecessários sobre tem partido de casual, vai ter sim e é isso aí É isso e vamos com isso Mirando na janela, saiu da janela, foi pra B, foi pra janela da B E o Thatcher tá por cima, gente É, tá na fit, é que ela é tapão da cozinha Me dá pra fazer de novo Ah, enfim E aí E aí E aí E aí A gente vai tero pra fazer de novo A gente vai tero pra fazer de novo A gente vai ter de novo Já não com a gente vai ter o feat E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, Carlos, meu Deus, que valia! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.